Uma salvação muito especial ao Dr. Manuel Cuesta Morua, palestrante de hoje. Antes, eu gostaria de comentar uma pequena anedota. Quando, em uma ocasião, perguntaram a uma filha de americano e inglesa, que língua falava em casa, a responder, contestado, as far as I'm concerned, I only speak Australian. É o caso aqui entre nós, a língua que me proponho e que me proponho falar é o portuguesa. É a língua franca de América Latina e me parece que é bem interpretada, bem compreendida por nossos irmãos em todo o continente. A mim não há cabido servir em um país de língua hispânica. O único país de América do Sul em que eu trabalhava foi o sul-dinâmico, onde se fala holandês e taki-taki, não taki-taki. Mas eu encontrei muitos amigos e colegas diplomáticos e outras profissionais que me permitiram praticar um pouco a língua espanhol. Mas é muito pouco. Então, eu peço desculpas por meu pobre portuguesa, mas o que se apresenta. O Dr. Manuel Cuesta Morua não é um desconhecido entre nós, muito ao contrário. Já está no Brasil em outras ocasiões. Mas foi a primeira vez aqui no centro de estudos brasileiros. O Dr. Manuel Cuesta Morua nasceu em La Habana em 1962. É um nome muito jovem. Com tantas realizações já alcançadas. Já se graduou em História na Universidade de La Habana em 1986, com especialidade de História Contemporânea e História de Asia. O Dr. Cuesta Morua realizou então posgrados em Politologia, Economia, Relações Internacionais e Antropologia. Em 1991, ingressou na então organização socialdemócrata, Corriente Socialista Democrática Cubana. Que era uma organização alternativa ao regime. E dois anos depois, começou a trabalhar também na Comissão de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional. Que é a mais prestigiosa das organizações de direitos humanos em Cuba. E isso até o ano 96, em que foi eleito secretário-general da Corriente Socialista Democrática. Em 1998, uma década importante muito rica. Em 1998, funda, junto a outras organizações políticas, cílicas e sociais, a mesa de reflexão da oposição moderada, que foi desenvolvida em 2003 e da que surge um programa chamado Plataforma Comuna. Já neste século, em 2002, funda o Arco Progressista, que é uma organização que atualmente preside, e que reúne organizações de natureza socialdemócrata, até então dispersas dentro e fora do mundo. O Dr. Cuesta Morúa, trabalhou com outros activistas e organizações em uma recorrida de 35 mil firmas para a elaboração de uma carta de direitos e deveres dos cubanos em 2003. Atualmente, junto a outras organizações e cidadãs, coordina a plataforma Nouveo País, que é uma alternativa plural, basada em um cidadão que busca reforçar um projeto de nação e um modelo político cubano. Coordina assim mesmo, junto a outras atividades do projeto Consenso Constitucional, que ha logrado a participação da maioria das organizações pro-democráticas, cílicas e de direitos humanos, de novo dentro e fora do mundo. Para concluir, o Dr. Manuel Costa Cuesta Morúa, escrito numerosos ensaios publicados em várias revistas cubanas e extranjeras, além de participar em eventos nacionais e internacionais, e é membro da Associação de Estudos Latinoamericanos, com sede na Universidade de Pittsburgh nos Estados Unidos. Então, para nós, é um grande prazer, um grande honor ter, por primeira vez, espero que venha mais vezes, quando temos atualizado sobre esse trabalho que está realizando desde sempre, e que nos interessa muito. Brasil e Cuba são muito similares em muitos aspectos, e temos todo o interesse em conhecer e conhecer a realidade cubana e poder visualizar um futuro de mais cooperação, e ter mais coordenamento entre países que tenham os mesmos objetivos, dentro de quatro, democráticamente, mais perfeccionados. Então, com a palavra do Dr. Manuel Costa Morúa, muito obrigado. Muito obrigado. 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 para poder intercambiar um pouco com vocês sobre a realidade cubana. Não é minha primeira vez em Brasil, mas sim minha primeira vez em Rio de Janeiro, que para os cubanos é muito significativo sempre falar de Rio de Janeiro porque o Dr. falou da relação entre os dois países, a música, a música, a música, a gente sempre fala muito bem dos cantadores de Rio e das novelas brasileiras. Não estaria eu muito conhecido, não vejo muitas novelas, mas, em todo caso, o que me interessa é essa relação cultural que, a meu modo, deveria ser mais tocada, deveria ter uma relação um pouco mais estrecha. E, para mim, é clave poder ter um intercambio aqui no Brasil, já nos conhecemos São Paulo, a Fundação Cardoso, eu falava com muitos, muita gente se sente muito bem identificada com a cultura brasileira. As brasileiras, porque ambos nos conhecem uma coisa que é fundamental, pelo menos para os cubanos, é o básico, e implica muito para a sua sobrevivência, que é a risa. E eu acho que isso também nos ajuda a entender muito melhor. Com este agradecimento, eu começo com o seguinte. Uma das coisas fundamentais que, desde a sociedade civil, em alguns setores da academia, em Cuba, sempre temos, ou nos conhecemos durante muito tempo, era uma visão de Brasil, de política exterior, mais além da América do Sul. Hemos leído alguns textos sobre a política exterior brasileira e sempre nos diziam que para o Brasil, Latinoamérica terminava no continente, que o Caribe não era propriamente parte do conceito de relações exteriores para o Brasil. Não tinha muitos argumentos para negá-los ou afirmá-los, mas, no caso, estraíamos de Cuba como uma relação cultural que, às vezes, abordava muito bem os líderes, e também, em literatura, sobre todo, de caráter cultural religioso. Não teria seu acompanhamento também em um acertamento muito maior do Brasil a Cuba. E, desde o perspectiva, uma das coisas que agradecemos ao governo de Lula foi essa possibilidade de que Cuba entrar também em uma noção de um país de Latinoamérica e também da zona do Caribe, mas que se podia ter uma relação também, que se podia fomentar uma relação fundamental e expressa. Isso agradecemos, e agradecemos sempre, desde outra perspectiva, que este acercamento era mais de tipo ideológico. E não privilegiava algo que é fundamental, que era um desenvolvimento de relações mais institucionais, que se acertava em valores básicos, que tem que ver com as institucionalidades como planificar os direitos humanos. Isso era algo que extrañábamos do acertamento, mas, em todo caso, sempre deixamos a possibilidade desse acertamento, porque creemos que é a política exterior mais produtiva para Cuba, em relação com as duas coisas. Uma, por maior apertura, maior acertamento, o acertamento não funciona para produzir cambios. Uma, por uma labor e um trabalho de inserção e normalização de Cuba dentro da América Latina. E essas coisas que nós privilegiamos e que creemos que há que fortalecerla em relação com a possibilidade de que Cuba entre no circuito latino-americano como uma nação que se normalize em um processo gradual. Por isso, cada vez que tenho uma oportunidade de vir à América Latina, por isso, cada vez que tenho uma conversação ou uma discussão em torno a que fazer em relação com Cuba, sempre me lembro da agenda latino-americana, a agenda que tem que ver com a nossa região. E por razões que para vocês devem ser óbvias, porque nós estamos em uma confrontação, em uma parede com os Estados Unidos que não foi produtiva para nenhum dos processos mais importantes que tem em Cuba. Um, a abertura da sociedade a uma economia mais rica, mais produtiva, e mais incentiva na globalização. Um, o que nos interessa fundamentalmente também é a abertura política. E nós queremos descansar nessa direção americana. E agora é a oportunidade. Eu gosto de falar, se você põe fecha, que significa ponto de partida, me gosto de falar do ponto de partida constitucional. que significa em termos de reinstitucionalização, recuperação de espaços, reinvenção econômica e inserção na América Latina, no tema da Constituição. Primeiro, em termos políticos, este momento constitucional é um novo momento quase fundacional para os outros. Aunque não pareça, aunque os cambios constitucionais não sejam fundamentais, há um elemento que é clave, e é que o cambio não se produz por violência. A possibilidade e a oportunidade de mudar não se produz porque alguns indivíduos creem que Cuba deve ser fundada a seu estilo e maneira histórica, que é através da violência e dos mecanismos de desplazamento dos sectores ou dos que estão no poder. Eu acho que isso é fundamental agora, porque já toda a sociedade cubana, de um lado e do outro, reconoce que o marco constitucional é o espaço por excelência para propiciar e promover os cambios em todos os âmbitos que é importante. E isto é um cambio, quase de cultura política para nós cubanos. que nós temos que lembrar que Cuba é a última independência do século XIX, e Cuba é quase a primeira em reinstaurar um modelo ou instaurar um modelo político através da violência em 59. Que nós temos entendido que o marco constitucional e institucional é a base para o cambio, a reforma do interior do país, é um elemento novo que eu acho que ajuda um pouco a entender e também ajuda melhor a conexão que nós queremos com a cultura. Isso é um primeiro ponto de partida que me parece importante señalar e que quisermos compartilhar. Pode parecer exagerado, em todo caso, porque a pergunta está nos detalhes, e qual é o conteúdo real desta reforma constitucional para falar com tanta esperança em essa direção. Se um analista do processo constitucional, que o processo constitucional nota, que começou praticamente em 2013 este processo, aun quando conclui em 2019. Mas quando um faz um analista, um se dá conta, obviamente, de que não tudo o que um pretende dentro desta Constituição pode ser estabelecido, senador. Para começar, careceu de uma legitimidade fundamental. Não se convocou uma constituyente para reformar a Constituição, para cambiar a Constituição. Os mesmos mecanismos da Constituição, está claro, que não dão oportunidade aos cidadãos, ou aos grupos, ou aos sectores distintos da sociedade cubana, de impulsar um processo de cambio constitucional através de uma constituyente. A Constituição anterior, está indicada claramente que só pode convocar uma reforma constitucional à Assembleia Nacional do país, e não aos cidadãos. Mas se esperava que, a partir dos processos, até mesmo que o governo cubano, se esperava que tenha uma convocadora à a cidadania para esta reforma constitucional. Isso não aconteceu. E aí há um primeiro elemento de dignidade, da legitimidade propriamente do processo. Não são os cidadãos que participam, mas é o partido comunista que convocam. E o que faz é convocar a supra-eleitores. O conceito do viejo 19, do gran eleitor para legitimar os campos dentro dos países, funcionou aqui com 33 membros. Então, nós fazemos a pergunta, eu falo de por que 33 e não 35 ou 31? Mas, em todo caso, 33 pessoas foram as que redactaram este projeto de Constituição. 33 pessoas designadas pelo Partido Comunista, todas provenientes do Partido Comunista. E este é um segundo elemento de debilidade, da legitimidade propriamente desta Constituição, porque está hecha desde uma visão política. E está hecha desde um solo partido que se reconhece como único e com todo o poder absoluto para manejar os asuntos do Estado e da sociedade atual. Um terceiro elemento é que não houve, como na tradição nossa se havia estabelecido, no suposto, na tradição republicana antes de 59, não houve uma discussão previa desse projeto com a sociedade. Ou seja, na mesma medida em que vão salindo propostas, esperávamos que durasse uma discussão, que agora é um meio de comunicação que nos facilita muito mais. E, sobre todo, apelando à suposta tradição popular de Cuba, esperávamos que isto fosse parte de um processo que começou mal, para que podíamos incorporar a gente a participar dessa discussão. Esse terceiro elemento também ocorreu. depois, este terceiro projeto de Constituição, que se convierte em uma espécie de híbrido político-constitucional, em dois sentidos fundamentais. Primeiro, estabelece que há coisas que não se van a discutir. há três artigos fundamentais que têm que ver com a soberania e a legitimidade socialista. O governo diz que não se van a discutir. o modelo do Estado, o modelo do sociedade, o modelo do país. E o artigo 5, que estabelece que o Partido Comunista é a força única e dirigente da sociedade. O que supôs uma regressão, porque a Constituição anterior não estabelecia o Partido Comunista como Partido Único. O era de hecho, mas não de direito. E agora estabelece isto, o princípio de que o Partido Comunista Único por Derecho. O que absolutiza o Estado impõe ao partido por encima da soberania dos cidadãos. Este é o elemento retrógrado, este é o elemento absolutamente negativo deste processo constitucional. Mas ao mesmo tempo, e aqui a paradoja, esta nova Constituição, este novo anteproyecto, tratou de avançar em temas que são fundamentais. Tratou de avançar, o tema da comunidade LGBT, a discussão basicamente se centrou em todo o país em torno aos direitos do matrimônio igualitario da comunidade LGBT. Avançou em uma melhor reestruturação do Estado, na figura do presidente da República, essa figura existia, o que existia em Cuba era a figura do presidente da República. Hace uma reinstitucionalização do governo, o que estabelece o primeiro-ministro, em um tipo de governo semiparlamentário. E, ao mesmo tempo, dá um passo que, em termos cubanos, é importante, que é uma demanda histórica, que é reconhecer as distintas formas de propriedade em igualdade de condições constitucionais. E, então, se a doctrina dizia que a propriedade privada não era parte da visão econômica do país, da estrutura econômica do país, agora sim reconhece a propriedade privada. Dizem alguns dos constitucionalistas que isso não é necessário ser, mas tem um significado político, psicológico e cultural também, em Cuba, é o reconhecimento da propriedade privada. Uma terceira coisa bem interessante nesta competição híbrida, que trata de conciliar tudo o que é irreconciliável, é que, por primeira vez, o governo fala de... utiliza 56 vezes o conceito de direitos humanos, é a competição. O qual, uma pergunta, qual seria, em todo caso, a compatibilidade entre um partido único e, em todo caso, todos os direitos humanos, as libertades fundamentais. Mas, em todo caso, está escrito, está na narrativa. E um quarto elemento importante de este processo constitucional é que, por primeira vez, em la redacción, divorcia certas libertades fundamentais da natureza ideológica do Estado. Me explico melhor. A constituição anterior, porque já não é a constituição de Cuba, já, o 4 de abril, entra em vigencia esta nova constituição. A anterior constituição dizia que determinadas libertades reconhecidas ao cidadão e ao individuo, não podiam praticar ou exercerse contra a voluntade de construir o socialismo e o comunismo. Assim dizia. De modo que, praticamente, se tentava fazer uma reunião, se perguntava se a reunião que ia ter um conteúdo socialista, ou se ia ter outro conteúdo, em todo caso. Se não teria o conteúdo reconhecido constitucionalmente, essa reunião é ideal. É um cambio importante em Cuba que é ligar agora ao exercício dos direitos fundamentais e redactá-los da Constituição como pode aparecer em qualquer constitucional. Tem todos os direitos, e você pode exercer, sempre e quando não limite o direito do resto, a exercer esse mesmo direito. E ao mesmo tempo, sempre que repreende sendo orden pacífico e constitucional. E isto é um elemento fundamental porque, de modo de ver, de outros amigos em Cuba, refleja o conflito ao interior da élite mesma do poder em Cuba. É a dizer, é evidente que há uns sectores que queriam e han querido avançar muito mais no reconhecimento dos direitos fundamentais, das libertades fundamentais, incluso, em termos econômicos, e há outros sectores que se resistem a que isto suceda. E alguns sectores têm seu assento dentro deste banco constitucional. dentro deste nova constitucional, o que revela, e ao mesmo tempo, a possibilidade de que a sociedade cubana vai a utilizar estes espaços em relação com profundizar na democratização do país, profundizar nos direitos da gente e na busca de um modelo econômico muito mais sólido para Cuba. Finalmente, um dos elementos que parece importante esta Constituição e que fala a favor de certas fuerzas reformistas anteriormente do poder, é que se abre muito mais a Constituição que a iniciativa dos cidadãos. A Constituição anterior só permitía que os cidadãos hicieran ou produciran iniciativas para cambiar a lei. Probablemente a ustedes les chegou o impacto de um projeto que se chama Proyecto Varela, que em seu momento teve muita força, por lá por 2002, 2003, que utilizou este recurso constitucional de recoger firmas para promover iniciativas. constitucionales. a nova Constituição permanece de resto a iniciativa ciudadana para proponer ley e se agrega o novo, que é que os cidadãos poden proponer reformas constitucionales. e, então, aqui tenemos um elemento mais vivos do do poderoso, digamos, de buscar que a própria Constituição seja reformada no futuro. Pero está claro que, se bem este processo constitucional se abre mais na direcção de potenciar setores econômicos, na direcção de reconocer determinados direitos de liberdade fundamental, ao mesmo tempo, trata de manter absolutamente controle político da sociedade. E muitos han visto isto como uma espécie de adaptación de um modelo chino como este modelo institucional e constitucional logra manejar o futuro e o desafio que tem o país de cada sua própria modernização. E está claro que, ao mesmo tempo, o intento de modernizar de traer o Oriente em sentido cultural ao Occidente para que tenha seus conflitos e tenha seus problemas com a Cuba. Como sabem, bem, está situada como eu disse antes da Llave das Américas, está situada como a isla que supone a abertura ao Occidente tanto a seu norte como a seu sur e isso tem impacto a hora de proponer um modelo político. mas, ao mesmo tempo, tem a dificuldade que Cuba faz isto tardíamente, se o governo cubano faz isto. Depois que os procesos de organização estão em discusão, alguns casos estão em regreso, a economia é bastante débil, não tem uma estrutura ou uma visão de como sair adelante em termos econômicos. da ideia básica para eles é desenvolver a economia que se conhece como uma economia offshore, plantada em clave para o desenvolvimento das manguiladoras e buscar uma inversão de grandes corporações que não tenha, ou não estimula, ou não tenha o interesse de propiciar o desenvolvimento das pequenas e das medias empresas, que, a meu modo de ver, é a base fundamental para o respeito do governo de Cuba. Em essa direção é que este processo constitucional camina e este processo constitucional se abre. Nós o vemos como positivo no sentido seguinte, não é a melhor constitucional ou não é a constitucional democrática que estabeleça o Estado fundamental de direitos que queremos todos, mas é a melhor constitucional possível sob a égida do Partido Comunista. O que indica que, a pesar do intento de controlar absolutamente a sociedade, a pesar de isto, o Partido Comunista tem que reconhecer que a sociedade cubana mudou. E aqui, o que quero señalar como último elemento de esta apresentação que me interessa mais os comentários e as perguntas que nos vem da apresentação, e é que que a sociedade cubana se ha normalizado antes que se normalize seu propietado. En qual sentido? A sociedade cubana é diversa. Aunque aparezca hacia afuera, bajo el control de la hegemonia política de un partido como esta, la sociedade cubana é diversa. La diversa como puede ser una sociedad brasileña. cubana se normaliza para mal también porque é bastante desigual. La utopia de la sociedad cubana homogénea e igualitaria é só isso. é diversa. hoje por hoje, 1 ou 2 dias. Aqui, un brasileño que está en Cuba é um momento mais ágil do que pode testimoniar como a desigualdade ha chegado casi para entrar a esse outro país. Segundo, o terceiro lugar, a sociedade cubana se normaliza porque é plural. Ou seja, não só diversa em termos sociais, em termos culturales, em termos religiosos. Há um impulso imenso da religiosidade de Cuba. Há estadísticas não mesurosas que dizem que de uma população de 11 milhões de cubanos, que são praticamente 7 milhões que estão identificados com uma outra religião. E isso diz muito o cambio da sociedade cubana. É plural também em termos políticos, por exemplo, porque há muitas tendências que se abrem e que se desenvolvem. E isto teve um reflexo clave o 24 de fevereiro. O 24 de fevereiro foi o dia D para este processo constitucional. aí se mediam muitas coisas. Se mediam se a narrativa revolucionária permanecer vigente ou se a narrativa revolucionária reconocida públicamente que já havia perdido terreno. e o que sucedeu o que 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 não é. ao exterior. O governo manipulou a cifra ao final, mas em realidade, 73,25% disse sim a esta Constituição. O resto, de um 25,6%, de uma maneira ou outra, disse não a esse processo constitucional. De diversas maneiras. Alredo de 800 mil disseram não em seu boleto, eram as opções que haviam de dizer sim ou não. De fato, era a primeira eleição democrática em muito tempo, como eleição técnicamente, porque dava a opção de escolher uma ou outra alternativa constitucional. Um milhão e doiscientos mil redos de cidadãos se atuveram de ir a a eleição. Estos cubos têm um significado. Um se marca mais se não assiste e não participa da revolução que se usa onde se faz. O fato de que os cidadãos sejam quedando em sua casa e não ir... para não ir a a votação indica que asumem o risco de ser marcado por o poder. O voto não é mandatório? Não é mandatório, não é obrigatório, afortunadamente não é obrigatório. Alredo de um milhão e doiscientos mil cidadãos se atuveram. Ochocientos mil cidadãos dijeron ou não. E o outro projeto, que foi muito mais fácil de manipular por as autoridades em termos de cifras, foi de cidadãos que ou anularam sua boleta ou com o medo que temos todos os cubanos, porque eu tenho medo, com o medo que temos todos os cubanos, decidiram votar em blanco. E isto faz um promedio de cerca de 25% ou 26%, o qual constitui uma minoria social e política já estabelecida no país, que responde a uma tendência dos últimos processos de votação. E isto refreja essa pluralidade na sociedade cubana que creemos que é muito importante para abrir caminho na direção e utilizar as instituições para democratizar ao país e democratizar ao Estado. Algunos de nós asumimos alternativas e propostas na direção de ir de lei a lei para buscar algum processo de estabelecimento do Estado democrático e direitos. Outros, com a mentalidade dura de que a melhor maneira de chegar a para a democracia derribar ao castrito, pois creen que não se deve participar neste processo porque isso seria legitimar ao poder. Há uma gama de visões ao interior do país. Mas já é um setor maritário dentro do qual me encontro e que, de alguma maneira, lidero com alguns dos amigos da Cuba. Creemos que este momento constitucional é um momento importante para despegar esse processo de modernização política e social de Cuba, desde a lei, até 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 a lei. E daí a importância do apoio da comunidade internacional. Há uma oportunidade agora que a comunidade internacional pode, desde diversos âmbitos, apoiar este processo a partir do mesmo da Constituição, que é um determinado direito. E desde o mesmo que isto supone e significa um intento tardío e típido e limitado do governo de incertar-se na comunidade internacional, sim, com uma estratégia clara, mas sim com um propósito realmente de fazer isso. E nesse sentido, pois, a cooperação da sociedade brasileira em todos os níveis possíveis, seria importante para nós. Como isso também. E deixo ouvindo os comentários da comunidade, para que vocês possam dizer, perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Samuel, por essa apresentação, que está tão bem informada e que nos traz a oportunidade de debater um pouquinho. Primeiro, entender um pouco mais e agora de debater a atualidade de Cuba à luz de esta nova comunidade, de esta nova comunidade, que é a instituição de um novo marco na realidade política do país. Eu teria um par de perguntas a fazer. Como vê, como vê, melhor dito, os Estados Unidos de Donald Trump este novo marco? Como você considera que isso pode, digamos, ter uma influência sobre o pensamento da atual administração americana e suas relações com Cuba? Que avançaram, pelo menos em grande medida, com o Obama, mas que foram, de alguma maneira, relativas como respondeu. E a segunda pergunta tem a ver, e você já fez algumas reflexões sobre isso, mas me permitiria perguntar se você poderia profundizar um pouco mais sobre a questão do impacto econômico da nova constituição sobre, por exemplo, sobre, por exemplo, investimentos estrangeiros e melhora da produtividade. E assim, o modelo que começa a funcionar em Cuba, um pouco mais parecido com a China, mas Cuba não é China, então, que demanda um pouco de reflexão sobre o impacto. Já se sabe que Cuba se tornou um exemplo de avanços na área da saúde e da educação, o que é uma coisa espantosa porque, tecnologicamente, não tão adelantada, há um progresso extraordinário nesses setores e se pode aprender com Cuba, e essa seria uma terceira pergunta, com referência a esses avanços. Mas você pode tomar, pode querer contestar agora ou ouvir outras? Não sei se, mas do livro, se quer acumular algumas perguntas e depois... Ok. Por favor. Bom dia, meu nome é Octavio Villacreses, sou consul de Ecuador, em Rio de Janeiro. A pergunta é, creo que, produto da curiosidade de o que se conhece mediáticamente de Cuba, e eu gostaria que nos diga se é verdade e como ha influido ou não o mentado bloqueio. Obrigado. 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 Dígame, por favor. Dígame, por favor. Dígame, por favor. Dígame, por favor. Dígame que 25% mais ou menos de pessoas não foram ou anulavam de alguma maneira o voto. Que possibilidade da população cubana hoje está econômicamente livre do partido. Do partido. Depende do partido. Então, eu vou começar pelo princípio das nossas perguntas. Tron significado um retrocesso para um processo de modernização e de abertura, se tomamos em conta a importância política que teve no modelo cubano, a existência mesmo dos Estados Unidos. O governo de Tron, na vez passado, 24 de fevereiro, não amaneceu por 25 e já estava desconocendo o processo constitucional. Estava clarificando o processo como um fraude e que, por lo tanto, não ia ter para nada o reconhecimento dos Estados Unidos. E isto é, digamos, a conclusão do início da política de Tron hacia Cuba, uma vez que Tron assumiu o poder, que é voltar aos esquemas da guerra fria. Pensar que cerrar as opções econômicas do governo cubano vai atraer, de alguma maneira, a pressão de sua própria sociedade e sua própria sociedade vai levar, com a ajuda dos Estados Unidos, ao governo cubano. Um modelo político, diplomático que fracassou, com todos os Estados Unidos. Mas, Trump aceita, revierte esta política que havia começado com Obama, com o nome da Argentina. Hava começado essa política de ensaiar a apertura e não o aislamiento. De buscar a inclusão e não a exclusão. É a lógica de que o processo de caminho vai ser gradual. O único que tem que ser claro. Não se vá com uma gradualidade ambígua, que não tenha direcção, sentido ou norte, mas que tenha uma claridade em esse processo. Mas foi cortado. De modo que o que podia significar, em termos de abertura, sobre todo econômica, para os próprios Estados Unidos, este processo constitucional, foi quedar em aguas, pelo menos, imprecisas, de algum modo. Porque muitos dos inversionistas, sobre todo do sul dos Estados Unidos, que queriam comerciar, ou intercambiar, não tanto invertir, mas sim comerciar. No vai juntar um terreno de apoio na política dos Estados Unidos, que tentou o governo hacia Cuba, e isso vai ter um impacto de alguma maneira. Em esse sentido, o impacto econômico da Constituição sobre o desenvolvimento próprio da economia, tem um ponto interessante, que é o reconhecimento do que Cuba segue chamando, e a comunidade segue chamando trabalhadores com conta própria, que, em propriedade, são pequenos empresários, que animam uma pequena e emergente classe média baixa, ou, em alguns casos, mediados empresários. Pois, esse reconhecimento pode suponer esse clima de garantia jurídica para o exercício desta partida econômica. Os pequenos proprietários, de alguma maneira, sabem que pode declarar a Constituição para a hora de demandar determinadas declarações por parte dos funcionários ou por parte do Estado. E prestadores de serviços. E prestadores de serviços também. E prestadores de serviços também, suposto. A primeira, é que a nova Constituição não deixa claro para os empresários da garantia frente à expropiação. Isso nos queda claro e isso nos estimula, sobretudo para os empresários de certa magnitude. Segundo, muitos dos empresários, tanto que eu conheço certa informação, ou certa carteira de inversão ou intenção para investir em Cuba, querem fazer justamente com o setor privado emergente. Ou seja, querem entrar na economia cubana para gerar um espaço maior de capacidade de compra e, por suposto, para vender seus bens e seus serviços, mas ao interior da economia cubana. E o modelo que está desenvolvendo o governo cubano é praticamente para o exterior. Uma inversão em grandes hoteles de turismo para o cajero, basicamente. Não é que os cubanos não podamos estar, é que os cubanos não podemos estar. O preço e o custo das internações turísticas é bastante alto. E, segundo lugar, essa zona a qual ajudou, de certa maneira, o Brasil, a construir uma zona especial de Mariel, através de Outerbury, tem o intento de desenvolver ali maquiladoras que compita com maquiladoras mexicanas, americanas, para vender determinados produtos em essa região, mas não seja no interior. E está claro que o governo cubano não vai estimular muito isto, porque as maquiladoras estão buscando seu segmento na economia do Caribe e da região, mas não necessariamente coincide com os interesses propriamente do Estado. De maneira que as inversões em Cuba no extranjeras não estão lentas, justamente porque o marco constitucional não se nos termina como pelo hecho de que a própria política econômica do governo cubano estimula a muitos destes especiais. E a isso agrega, claro, a pressão que agora últimamente está exerciando o governo de Trump, que, mais que sancionar a gente que se escapa justamente da possibilidade de essa sanção, desestimula a inversão. Se você me está dizendo agora que todo cubano ou norte-americano tem direito a apresentar-se a uma corte nos Estados Unidos para pedir indemnização ou devolução de empresas nacionalizadas depois de 1959, provavelmente a jurisdição não chega tanto dos Estados Unidos, mas sim chega a desestimular há personagens que podem ver aqueles como uma zona potencial de conflito. De maneira que aqui se explica um pouco o impacto da Constituição e todos os marcos constitucionais. E influi na possibilidade de produtividade. na verdade, há muitos estudos, há um estudos de Camilo Mezalau, há outros economistas muito sorprendentes sobre Cuba, que han demonstrado que o dinamismo da economia, a velocidade de rentabilidade não está com as empresas do Estado. Está com estas pequenas empresas de serviços, em alguns casos, ou que oferecem serviços ao turismo, fundamentalmente. A potencialidade de um sistema que é muito global, de Airbnb e os Estados Unidos, em Cuba, cresceu de uma maneira exponencial, oferecendo, inclusive, capacidade de resposta personalizada aos interesses de certos segmentos turísticos que vão ao Cuba. Se um chino vai, quer que sua habitação esteja adornada, de certa maneira, e pode encontrar essa exposição em muitos desses espaços. Esse dinamismo ha puesto muito temor sobre as autoridades cubanas para desenvolver mais a economia pequena, na empresa, na economia de serviços, que é justamente o que está demonstrando melhor produtividade, não a economia propriamente do Estado. E aí, há esse conflito que tem que ver mais com a política econômica que com o marco constitucional. Bloqueo, eu não sou necessário utilizar o conceito de bloqueo, técnicamente. Porque, supone o que não ocorreu no Cuba nunca. Supone que o governo cubano não puder comprar ou comerciar com qualseira da zona econômica que existe fora dos Estados Unidos. De modo que, técnicamente, o que existe é um embargo que é o que existe politicamente na realidade. É a dizer, não se pode comerciar ou em activos norte-americanos ou com empresas norte-americanas. Para o resto da coisa, o governo cubano pode comprar direito. Comprou. a Brasil. A Brasil. das minhas amigas e vizinhas estão protestando por o novo governo de Bolsonaro. Mas não tanto porque interessa o governo Bolsonaro, mas porque teme que Cuba não pode comprar mais um tipo de arroz brasileiro que é muito popular em Cuba. então, a gente teme, que se paralise essa capacidade. Mas, em todo caso, essa capacidade estaria paralizada por a falta de liquidez do governo governo. Porque, técnicamente, pode ser. ou pode ser no Canadá, um pouco mais em cima dos Estados Unidos. Ou em México ou em outros países. E, a mi me gusta sempre fazer esta distinção em termos econômicos, porque tem um impacto sobre a capacidade mesma da economia cubana de moverse em outras eleições. É a dizer, se culpa de toda nossa carencia da política norte-americana que se chama europeo, estaríamos tentando justificar que Cuba não tem bienes e serviços, justamente, com os Estados Unidos, quando Cuba tem uma capacidade interna de producir bienes e serviços e de conectarse com a economia global por via que não necessariamente seja da Estados Unidos. E isso se mostrou nos últimos anos. A política de Obama teve o efecto poderoso de dizer duas coisas, e dar duas coisas claras e instaladas na sociedade cubana. Primeiro, os Estados Unidos podem estar abertos a comerciar e negociar. E muitos dos projetos eram justamente para promover a pequena e mediana empresa e começar a desenvolver relaciones entre empresas cubanas e empresas sentadas na florida. E muitos empezaron a hacerlo, importando recursos de os Estados Unidos e importando recursos de outros países, porque também foi de Ecuador, também foi de Perú, ultimamente de Haití, para dar vida e capacidade de desenvolvimento a pequena e mediana empresa. E assim, o governo urbano que impediu que isto se desenvolve, não o governo norte-americano. em segundo lugar, é importante o que Obama permitiu o que é básico para dinamizar a sociedade cubana, que é o cambio de percepção dentro dos atores da sociedade cubana de que o nosso problema provenia dos Estados Unidos. A gente, depois de esta apertura, começou a darse cuenta que o cierre a seus próprios projetos de vida, a economia, ao desenvolvimento de determinados sectores, não venia por a política dos Estados Unidos, mas venia por a política respectiva do próprio governo cubano. E esse cambio de percepção funcionou como hongas, o que permitiu, eu sou de os que creem que esta reacción frente ao referendo constitucional de uma minoria activa de cidadãos cubanos, justamente, é porque já han cambiado a sua percepção. se seguia a percepção exterior de que os Estados Unidos eram culpáveis, ou são os culpáveis de todos os nossos problemas, o governo teria ganado o referendo com 99%, mas não os ganamos com 99%, porque esse cambio de percepção, eu acho que foi fundamental. de modo que, sim, funcionou no banco norte-americano, porque há coisas que só producen os Estados Unidos em determinadas áreas, ou que são mais rápidas a comprar os Estados Unidos em determinados âmbitos para o governo cubano. mas, para garantizar o bem-estar da sociedade cubana, não pode ser explicado a partir do chamado bloqueo que é o curso que utiliza o governo cubano, que utiliza mais em termos políticos que, em realidade, em termos econômicos, porque se subestima, ou passa por debaixo da mesa, o dato de que uma das peores administración política dos Estados Unidos em relação com o governo cubano, provavelmente também com o mundo, que foi a administración de Bush e Hill. Bajo essa administración, a maior quantidade de insumos e bienes que entraron a Cuba durante esse período foi o governo dos Estados Unidos. Então, como aplicar esse conflito e essa paradova? Justamente porque o bloqueo é um termo de natureza e carácter político, para alimentar esse conflito permanente para ter maior control não só dentro de Cuba, mas também na região. Muitos países da América Latina dizem, não podemos fazer nada com relação com Cuba porque é um problema entre Cuba e os Estados Unidos. Nós não temos tempo nem desejo nem intensidade de mantermos nesse conflito. Mente aos Estados Unidos funcionando assim, mas em termos econômicos não é exatamente real que que significado algo para a improdutividade de Cuba. E o porcento da população, que não depende do governo justamente, é interessante, é o porcento mais dinâmico. São alrededor de um 10% da população cubana que já não depende do governo. do governo dependem, ou que não estão diretamente vinculados a esse negócio. De modo que há um 10% directo que se pode agregar a que se pode sumar um por cento mais justamente por os benefícios indirectos que obtêm de estes negócios. Há também um 4% que não depende do governo cubano mas que sim depende da remesa. Ou seja, a gente que está sentada a esta mesma hora de sua casa e só vai a Western Union a cobrar o dinheiro que lhe pediu a sua família e a gastá-los de alguma maneira possível. Se vê do assento ou da capa a Western Union. E isso é alrededor de um 4%. De maneira que, em sentido global, há um bom número de quals que já não depende do Estado e, por tanto, sientem a possibilidade de plantar o governo em qualquer âmbito. do manuel, mirando o longo prazo, creia você que com o modelo... Bom, me parece que alguns analistas entiendem que o modelo cubano atual, incluso os progresso que se han alcanzado na área social, só foram permitidos, só foram permitidos, também por o embargo, por o bloqueio. é uma teoria que isso permitiu que o Brasil se desenvolve de uma determinada forma. Creia você, seguindo esta teoria, que um avance de uma parte econômica com o UBA, digamos, adotando mais procedimentos de economia de mercado, com uma maior liberalização do comércio, que este modelo poderia volver no digo aos tempos de Batista, mas a um tipo de situação mais parecida, mais remerente a que existia antes da transcrição. Em parte, eu acho que essa hipótese tem sentido, planteá-se. Eu acho que sim. em essa direção, digamos, a Revolução Cubana deu força e potência à tendência que já venia. Havia o que se chama em Cuba, no setor da saúde, havia muitos culturalistas em que se pagavam preços simbólicos de 20 estados e ganhavam determinados recursos. A Revolução Cubana potenció esses espaços. E acho que sim, em que para Fidel Castro era uma questão de prestígio personal, demonstrar que sua oposição e conflito com os Estados Unidos tinha um fundamento em um modelo de sociedade ética que poderia ser agora em todo o mundo. E certamente, a princípio da Revolução, isso causou um pano tremendo por os altíssimos niveis de desigualdade que ainda existem, por cierto, em muitas regiões do mundo, América Latina e africana e africana. E isto eu acho que foi atractivo em um sentido de uma direção fundamental. Sempre sido o que há defendido se quer uma velocidade na cultura econômica e uma liberalização na cultura econômica com a mira puesta justamente em estes serviços. Porque não se pode perder de vista, o conhece todo o mundo, mas a vezes se perde de vista, como esse oso que passa e ninguém vê, porque aí está presente na imagem, que muitas dessas coisas também foram possíveis porque Cuba teve um subsídio no verdadeiro. Isso não se pode perder. Um dos déficits do modelo do país em Cuba é justamente não haver roto a cadena de dependência direita, é a economia é interdependente, isso não sabemos, mas uma dependência direita ao longo de quase toda a nossa construção nacional de atores externos. Aquilo de que se estornudava em Washington, a lo que nos dava uma gripe imensa com um só estornudo em Washington, se replicou em nosso modelo do país. E o governo sempre viviu sobre a emergencia de ter renda direita para poder sostenere isso. Mas a medida em que passou a España, passou a Estados Unidos, passou a ex-união soviética e amenazas com passar venezuela, venezuela, a discussão do Estado de que se quer manter estes modelos de saúde e de educación, é necessário que tenha sostenibilidade econômica, que crie riqueza. e isso foi também, desde a perspectiva política e ideológica, um dos requerimentos que liberaliza o mais que possa a economia para que possa sostenermos e com qualidade. Porque, de lo contrário, se van a desenvolver outras tendências que já têm certo embrião dentro da mentalidade do cubano. Prefiro pagar determinados serviços para que tenham qualidade. E isso tem desenvolvido um sistema de saúde paralelo. Eu conozco dentistas que vão para as clínicas públicas, mas que têm suas clínicas privadas também. Isso é ilegal, estamos falando de algo que é ilegal, mas que não tem. E conozco e isso está mais entendido maestros que vão para as escolas públicas, mas que têm um quarto de sua casa onde dá uma melhor ensinança cobrado o dinheiro, seja para estudar o idioma ou para repasar matemática. É o equivalente do dólar em Cuba. De modo que urge isto, porque poderia então perderse, não só como é isso, mas também do imaginário da gente, porque também as coisas funcionam, se não creem que deve funcionar de certo modo. E o sentido é verdade. bom dia, muito obrigado por falar do senhor Manuel, me chamo Augusto, quero perguntar desde quanto tempo se discute uma nova Constituição em Cuba, se tem anos, cinco anos, se tem a alegria de fazer uma, e se a saída de los Castro foi como vital para começar o processo por perderse o símbolo vivo da revolução primeiro com Fidel e depois com Raúl. E se, quizás, o rol internacional que Cuba teve nos últimos anos, por exemplo, mediante a questão colombiana entre a guerrilla e o governo colombiano e depois agora que Cuba funciona como um anteparo de as acções de Venezuela e tem que entender Cuba também se, quizás, esse rol internacional que Cuba teve há muitos anos foi importante para gerar esse deseo de normalizar o Estado cubano, como você disse antes, que a sociedade já se está normalizando, mas agora que o Estado queria normalizarse, quizás, esse rol internacional deu como saborcito ao um normal, ao Estado normal, e igual houve um rol importante nesse processo. Obrigado. 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 O tema de uma nova Constituição se vem discutindo em Cuba, ao menos tenho notícias desde 2012. Básicamente, bajo o criterio seguinte, acho que se enrola bem, o tema é que uma vez passado o líder carismático para que o país funcionara necessitava uma melhor institucionalização. É a dizer, um dos déficits da cultura política cubana nos últimos 50 ou 60 anos é que existe um marco institucional e existe e existiu um marco revolucionário. As necessidades, a lógica política e econômica do país funcionavam por que dictavam a revolução como fonte de direitos para dizer em termos melhores. E isso debilitou o comportamento institucional porque o mesmo governo violava a Constituição e a lei ou fazia algo um pouco mais perversa e era justificar todas as decisões com decretos leis. De maneira que em Cuba há muito mais decretos. Não há uma grande codificação do direito em Cuba, mas decretos que lei propriamente. E isso é uma maneira de dar-lhe certa legitimidade legal e institucional. Conscientes de que isso só mudou a fazer com o carisma. Empezou, e a mim me parece interessante esse razonamento político, começou a primar a ideia de que se necessitava um marco institucional e está claro que à altura de casi de digamos a segunda década no XXI isso só podia ser como uma nova constituição que atualizar um pouco esse marco e isso abriu uma discussão interessante que mais ou menos tarde de describir entre setores que querem mais e setores que querem decidir assim de modo que 2012 de 2013 se anuncia de hecho hay um análisis que en 2013 se anuncia com o propósito de que a partir de ese momento já começava a discussão constitucional mas que tomaram a Obama em que sentido de que uma movida constitucional e ao mesmo tempo uma apertura do país poderia transientar essa estabilização por tanto o recalcar e temos este processo que acaba de ser agora e isso gerou também uma coisa interessante que é a percepção da gente de que depois de Fidel Castro depois de Renato Castro o irmão menor menos caripático um homem mais prático que caripático em todo caso que se pega mais na realidade mais cercana à gente depois de isso todo gobernante Cuba tem que ter uma legitimidade e é por isso que a resposta de muita gente diz depois de Fidel Castro e de Raúl Castro o próximo presidente que é o irmão e isso é um dos elementos de dignidade da dignidade do presidente que não tem o velo da revolução não é um comandante da revolução por tanto não gera o mesmo nível de respeito e tampouco a sido presidente deleito presidente de senado o que ha suposto também conflito ao interior da ele a pergunta de muchos e é uma pergunta real é porque o designaron a ele nem me designaron a mim de ele de ele de ele ele e eu acho que é um processo interessante que de cara ao futuro abre um pouco de opções para a sociedade para todo o governo e todas as forças que de outra maneira querem introducirse nisso e está claro que o governo trata de fazer isso porque isso foi muito hábito se diz que o sistema digamos da ilícita da política exterior de Cuba é algo assim como Prusia de Cuba ou seja, os prusianos são os que trabalham na política exterior são funcionários e muitos diplomáticos em Cuba se impactam com isso a imagem que tem o que se dá de Cuba é uma imagem assim bem relaxada, não se cumprem os horários etc. mas isso é algo que os funcionários exteriores mas isso reflete e é um impacto justamente para a visão da política exterior de ser como um eje imprescindível dentro de um espaço biopolítico de modo que participo na solução do conflito por dizer de alguma maneira é uma primeira vez que eles tratam de fazer isso incluso tratam de fazer isso em Angola sendo parte do conflito angolano também queriam ser parte de como uma espécie de mediación não eram como negociadores do processo mas quiserem fazer isso e isso explica que esse fato de normalizar esse enfrentamento exterior passa por mostrar como imprescindível para a solução de certos conflitos a cambio de que nos legitime santos aceita que seja parte e escenário para a solução do conflito do governo fara mas ao mesmo tempo santos sabe que tem que ter silêncio sobre Cuba tem que legitimar o que 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 e o governo colombiano irá a discutir se deu uma volta ao assunto e Cuba aparece também como parte da solução do conflito a cambio de legitimidade internacional e de normalização do estado de coisas agora existe também a tese de que a solução de Venezuela passa por Cuba e já há atores na América Latina que estão buscando a maneira de tocar as portas e dizer que o governo de Cuba não nos vamos a meter como vocês definitivamente mas faz falta solucionar o conflito venezolano porque tem um impacto mais que o impacto que vai ter a polícia de modo que sim há um pouco de exceção quase que política para que a comunidade acesse o status cubo tem esses perigos mas o importante é que a comunidade internacional de Cuba de uma maneira mais amplia também colocar neste sentido no centro desta discussão eu acho que é fundamental também para que a comunidade se amplie a outros atores e a outras dinâmicas da interior eu tenho uma pergunta não preciso como está o relacionamento com os bancos de Miami e como e se isto foi tratado em uma Constituição de Bahia eu tenho um sim eu tenho um eu tenho a falar sobre a investição de Cuba no sistema latinoamericano e minha pergunta é que como como veja o regresso de Cuba a o a porque como Cuba estuvo suspensa por muitos anos por décadas mas a suspensão já não existe então se isso não poderia ser um caminho para dar a reinversão cubanos enviamos a relação já sabe que os cubanos que abandonan já não se lhes dizem gusanos era um insulto não sei como se diria em português a palavra gusano mas é uma espécie de insulto a que não se lhe da direção e a que se lhe dizem já essa missão não existe a comunidade cubana em miami serve para falar de comunidade cubana no exterior e isso significa que o governo está buscando uma nova relação com a partir de um que as remesas são parte do sostenimento da economia cubana esse dinheiro líquido que entra e que não se produza em cuba senão nos Estados Unidos e isso de alguma maneira tem um novo novo cambio o governo deu participação incluso para os cubanos no exterior base fundamental em maio a que participaram na discussão na conversão em termos da Constituição abriu um sito para que os cubanos tenham suas opiniões e mostraram seus critérios em termos da Constituição o que levou a que muitos dijeram que depois da discussão quero votar também está claro o governo não organizou a votação dos cubanos no exterior mas trata de buscar uma nova relação o ministro da Asso Exteriores Bruno Rodrigues acaba de a falar do assunto mas sempre o utilizado no momento em que se pone mais tenso o conflito com o governo dos Estados Unidos o governo dos Estados Unidos dizem que iria a sancionar mais ruas a Cuba e Cuba utiliza o escape de atacar com os cubanos buscando que isto influya também no cambio de política de maneira que Florida se convierte em um lugar interessante faz política o governo ou os partidos políticos dos Estados Unidos e faz política também do governo cubano e isso gera uma nova dinâmica que me parece importante mas a Constitução não nos reconheceu a hoje a nova Constitução não foi clara em relação com isso e isso é uma demanda de reforma da Constitução porque no final há cubanos no exterior mas não só nos Estados Unidos nos tem em Itália nos tem em Brasil nos tem em Argentina e tem em España e há comunidades muito fortes de cubanos que também estão demandando de generações novas estão demandando sua participação no processo e o regresso de Cuba hoje sim certamente seria uma vía de fato uma das coisas fundamentais que se tratou de negociar foi sempre o reingresso de 2008 a partir de que Obama começou se começou a pressionar por o regresso de Cuba muitos cubanos se enteraram de que não foi que Cuba estivesse expulsada técnicamente falando só estava surpreendida o governo cubano mas não expulsada do Estado e isso facilitava a retórica legal de buscar o cambio ou a inserção de Cuba a partir de um esto político que foi o que se fez a cumbre que se celebrou em Honduras mas Cuba não aceitou porque já a essa altura existia a Carta Democrática Interamericana firmada em 2001 e obrigava um pouco ao governo cubano que se entrava pois tinha que começar a respeitar a Carta Democrática Interamericana e o governo recrudeceu sua retórica de não entrar na verdade mas mas gerou um espaço para que se empiece a ser de alguma maneira a imprensa a sociedade civil porque a partir do reconhecimento do Estado não se reconoce a ser o governo se reconoce também a diversidade de atores que há e isso que facilita por menos um melhor entendimento e uma inserção gradual para que a sociedade civil para que seja da casa de emprego justamente na inserção de Estado nos agradeço a esta muito muito Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.